O que os olhos não veem, o coração do diabético sente. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, criador do projeto Treinamento Online Diabetes Controlada e também do livro Best Seller, com o mesmo nome, Diabetes Controlada, que já ajudou milhares de pessoas a controlarem essa doença naturalmente, até reverterem. E também criei uma linha de suplementos naturais que vão devolver praticamente a saúde de você que é diabético ou você que está acima do peso, que quer prevenir essa doença. Seja bem-vindo ao meu canal. Essa frase é, na verdade, quase que uma paródia daquele ditado que diz assim O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas no caso de quem é diabético, o que os olhos não veem, o coração sente sim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você é diabético, se você tem essa doença e acha que apenas tomando remédios e mantendo ela um pouco mais baixa em outras palavras aí, 150, 160, 170 e comendo o que te passam aí fora se você acha que seu coração não vai sentir não se ilude. Por quê? A maior parte dos diabéticos, boa parte aliás tem problemas cardíacos. É uma questão de tempo. Isso se não tiver um AVC, um derrame. Por quê? Por conta da resistência à insulina por conta do estado de inflamação do corpo. Quando a glicose está muito alta isso gera uma inflamação para os vasos do coração, certo? Veias, artérias inflama também e na verdade inflama o corpo todo mas falando especificamente do coração inflama até a musculatura cardíaca ou seja, o coração é uma bomba que joga sangue para o corpo inteiro se esse órgão está inflamado se você tem resistência à insulina se a sua glicose está alta se você não cuidar da sua alimentação e não baixar essa glicose é uma questão de tempo para você sofrer ou uma arritmia ou um derrame aliás, uma arritmia, um infarto ou até um derrame aqui cerebral trombose mas o coração ele não aguenta por quê? Geralmente se você tem resistência à insulina você tem não só diabetes mas também pressão alta Ah, mas eu tomo meus remédios para pressão, doutor? Ah, mas eu tomo meu remédio direitinho para diabetes Se a sua glicose continua alta, amigo não adianta se ela está alta, seu corpo continua inflamado é como se fosse um melado ali que estivesse inflamando as células do seu corpo presta atenção só tem controle da diabetes dentro da alimentação de baixo carboidrato e rica em gorduras saudáveis não é à toa que diabético infarta em duas, três vezes mais do que a população normal que não tem diabetes por conta da resistência à insulina fora as outras complicações então, cuidado você pode não estar sentindo nada agora mas a sua glicose é alta o coração vai sentir é uma questão de tempo cuide disso se você gostou desse vídeo curta, compartilhe vamos espalhar a saúde juntos não deixe de subscrever aqui no canal deixe seu comentário aqui abaixo como é que anda a sua glucemia eu quero saber me siga também no Instagram no Facebook estou presente aí nas outras redes sociais vamos conversando um forte abraço e até o próximo vídeo seu coração é tarnido black and blue e até o próximo vídeo